Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui nessa queridíssima bodega do sertão. Onde você entra, se sente no sertão, 70 pratos quentes, ainda tem o regional à noite com tapiocas maravilhosas e por aí vai. Olha, só tem coisa boa. E é no meio dessas coisas boas que a gente recebe os nossos convidados e conversa sobre os mais diferentes temas, os mais diferentes assuntos que você gosta de conversar. E alguns deles são realmente muito de uma importância fundamental para que a nossa sociedade mude. A gente está precisando mudar essa sociedade em vários aspectos. A gente vê tanta coisa ruim por aí. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo nesse país em matéria de corrupção. É um negócio seríssimo, seríssimo. E tudo tem uma base, tem uma base na família, tem uma base nas pessoas, na sociedade de um modo geral, essa sociedade que vem mudando, influenciada por tantas coisas ruins. E dentre essas coisas ruins, sem dúvida alguma, e talvez a principal delas, são as drogas. Eu sou um enorme, enorme fã e admirador da minha convidada de hoje. Eu acho que ela faz um trabalho fantástico no combate às drogas. Ela é a presidente do Fórum de Combate às Drogas em Alagoas, mas ela não para. É um trabalho intensivo. Ela mexe com todo mundo. Ela foi se impondo e foi impondo o seu trabalho de uma maneira bonita, de uma maneira brilhante, que hoje, sem dúvida alguma, é uma das pessoas mais respeitadas da nossa sociedade em função disso. Noelia Costa Amaral. Tudo bem, Noelia? Tudo bem. Que prazer receber você de novo. É um prazer estar aqui no seu programa, que é parceiro, vocês são parceiros da gente. Com certeza. Fico muito feliz em ser convidada para, acho, até prestar contas também do nosso trabalho, que é a sociedade civil organizada, propriamente dita. Um trabalho difícil, árduo, como eu estava falando aqui a você, mas um trabalho gratificante, quando a gente consegue mudar algum pensamento de alguém, salvar alguma vida, dar alguma informação à mãe, ao pai, fazer um diferencial, que hoje as pessoas estão precisando realmente disso. Então, o fórum é informação. Ele é isso aqui que você está fazendo. Ele faz com que as pessoas saibam o que fazer com esse problema das drogas dentro de casa, ou mesmo o que fazer com um amigo, com um conhecido, um parente que tem esse problema. Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Agora, a teia é muito grande, Noelia. Quando você diz assim, você enfrentar, por exemplo, uma... Enfrentar, não. Você tentar ajudar uma família que tenha um problema desses. Às vezes, aquela família não quer ser ajudada também. Às vezes, você encontra uma família que renega o que está acontecendo com o seu filho, com o seu sobrinho. Isso não acontece muito também? Acontece, isso é a negação de um sofrimento que você está passando, e que você não quer aceitar que aquilo ali está acontecendo com você. É verdade. E isso é uma coisa muito comum, as pessoas acontecem, toda a família, infelizmente, as famílias que passam por isso, existe um certo preconceito em cima disso, mas, aos pouquinhos, a gente vai quebrando isso, não é? Pois é, mas isso aí, pouca gente vai quebrando isso. Você vai quebrando isso. Você vai quebrando isso. Você vai formando em torno de você uma teia também para o bem. Você tem conseguido isso, Noelia? Tem, Geraldo. Algumas mudanças nós já conseguimos fazer com o nosso trabalho, o trabalho de formiguinha. De formiguinha, não tem a dúvida. Você sabe disso de muitos anos. Isso. Mas que, sim, a gente tem conseguido mudar paradigmas em alguns setores, em alguns poderes. Nós, por exemplo, o Poder Judiciário. Isso, isso. Nós fizemos um trabalho lá muito interessante e que conseguimos o quê? Por exemplo, fazer com que a Justiça Terapeuta fosse implantada, que era uma coisa, assim, que a gente tinha um sonho. Então, o doutor Sirira Damastu, que é juiz e hoje está na... é juiz auxiliar da presidência do TJ, nos ajudou muito no terceiro juizado. Então, nós conseguimos que, por exemplo, o Amor Exigente, que é um grupo de multa-ajuda, hoje está trabalhando lá, todas as segundas-feiras, atendendo aos... não é apenados, porque lá são pessoas que vão ser processadas se não tiverem a pena alternativa. Muito bem. Mas aí não são usuários, são traficantes. Não, aí são, vamos dizer, cometer um delito... Ok. Não chega ainda a ser traficante. Não, não é outra... Não, aí ele estava no uso da droga... Perfeito. E é colocado para ele, né, a própria promotora, que é a promotora de lá, ela mostra que é preciso que ele mude de alguma forma e qual seria a pena alternativa que ele poderia... que ela poderia dar? Seria, justamente, em vez de dar uma cesta básica, participar dos grupos de multa-ajuda. Muito bem, muito bem. Ou ir para um tratamento, a família está presente também. E isso foi um avanço que o Fórum de Combate às Drogas, a gente, aos pouquinhos, né, como sempre, acreditando na luta, a gente conseguiu implantar dentro do Tribunal de Justiça e hoje é uma realidade. Agora, me conta uma coisa, Noelia. Houve a descriminalização do usuário, né? O usuário não é mais considerado como criminoso, é? Não, na verdade, ele não era considerado, né? O que queriam fazer? Porque existiam, existem duas coisas distintas. Inclusive, teve até um debate que nós fizemos na Esmal, que foi sobre a legalização do uso de drogas e a descriminalização. Que seriam duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. Descriminalizar seria para uso próprio, né? Que seria você estar com determinada quantia de droga e você ser usuário, né? Então, isso aí mudou até a questão da lei, né? Eu não me lembro o artigo, mas mudou até a questão da lei antidrogas, que com essa descriminalização existe um artigo que é mudado. Então, essa descriminalização, que infelizmente, isso acontecendo, vai haver a legalização, isso é um perigo muito grande, né? Porque aí avança para um olhar diferente, né? E, na minha visão, eu sou contra, não sou radicalmente contra, eu sou contra pelo seguinte motivo. O Brasil que não tem educação, o Brasil que não tem saúde, um Brasil que você não... A comunicação, por exemplo, com a questão do tabaco. Vamos ao tabaco. Perfeito. Aí você diz, o tabaco é legalizado, não é uma droga legalizada? Porque o tabaco é uma droga legalizada. Mas, com o tabaco, você vê, com o tabaco ou com o álcool, o álcool que é a droga que mais mata no mundo, né? Violência de trânsito doméstico e urbana. Mas, o álcool não há, não houve uma prevenção, né? O tabaco, depois de muitos danos, muitos danos, você sabe disso, aí começou uma proibição. Isso. Então, se o tabaco, que não é, vamos dizer, é uma droga também muito pesada, que é muito mais difícil você... Você pode conseguir se livrar do crack e pode não conseguir se livrar do tabaco. É verdade. Vários dependentes químicos têm essa, vamos dizer, vive isso. Então, como você vai abrir um leque para maconha, por exemplo, para que as pessoas usem moderadamente ou não... Não tem como, não tem como. É um absurdo. É, é um absurdo e que nós vamos lutar para que isso não aconteça. Nós fazemos sempre debates. E qual é a tendência? A tendência... O que você tem sentido, Noelia? Eu acho que pode não ser agora, mas a tendência é legalizar. Você acha que o que está acontecendo, por exemplo, no Uruguai, estão querendo possível de exemplo para nós? A legalização da maconha? Mas é diferente. A realidade é diferente. Eu também acho que é outra realidade. A própria, a Michedan mesmo, já mudou. Eles, apenas o turismo lá é pesado em cima da questão da maconha. Mas eles se arrependeram. Então, existem algumas experiências que deram certo, entre aspas. Perfeito. Não foi que deu certo e foi uma coisa assim, boa. Não pode ser boa. Não pode ser boa. Não, não pode ser alguma, não pode ser boa. As pessoas confundem essa questão da legalização. Então, por exemplo, neste debate que nós fizemos, foi muito interessante. Por quê? Pessoas que entraram lá a favor da legalização saíram contra. Muito bem. Por que eles mudaram? Quais foram as principais argumentações para que eles mudassem de opinião? Olha, a maior argumentação foi o doutor Urânio Paiva, um médico que estava na mesa. Quem estava na mesa é Ney Alcântara, juiz direito, que é contra. Urânio Paiva, contra. Rafael Barbieri, que é advogado, a favor. Tutimé Zairan, a favor. E colocamos o juiz Manuel Tenório, é um juiz aposentado, também seria contra. Ele é um teólogo, foi para substituir o padre Manuel Henrique. Perfeito. Então, o debate foi muito rico em informação. As pessoas não têm informações. Então, o que foi colocado? A questão da doença, a questão do uso abusivo, a questão de que pessoas não sabem que tem uma tendência de ser dependente químico e que você vai e usa maconha, mas você não sabe. Como é que você vai saber? Quem vai adivinhar? O efeito que pode trazer para você. O efeito que você pode usar e não virar um usuário, como é que se diz, dependente químico. Mas você pode usar e você pode ficar assim, dependente químico e migrar para outras drogas. Pronto, acho que esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. A migração para outro, não está me satisfazendo mais. Aí vai para a cocaína, não está mais, vai para o crack e por aí vai. Quer dizer, então, é uma escadinha complicada, uma questão que deve se discutir exaustivamente para que as pessoas entendam que problema é esse, o porquê não legalizar, o porquê as pessoas querem que legalize, em que viés eles estão pautados, que também nós vivemos na democracia e nós precisamos... Precisamos ver isso também, porquê, porquê, porquê que lhe interessa legalizar? O interesse é social ou é comercial, por exemplo? Por exemplo. Então, a questão... Eu tenho papo na vida, eu digo as coisas que mal elas são. Existem a indústria farmacológica, que está aí de olho para que seja legalizado. Tem um bilionário aí que quer louco para investir no Brasil, porque sabe que é um terreno muito fértil, e está aí com o lobby de que... Porquê? Aí fala na questão medicamentosa, que não tem muito a ver hoje, porque a Anvisa já está revendo essa situação. Então, aí vem a questão da criminalidade, não vai diminuir a criminalidade, que foi essa questão que se debateu lá na Esmal, mas não vai diminuir, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O próprio, os traficantes, eles são organizados, aí dizer que o indivíduo não vai descer uma grota e vai comprar numa... Não é numa conveniência, é no local que tem, o local que vende a maconha e que ali é medicinal e que você vai ter que ter uma receita. Isso é uma coisa muito... É uma cadeia muito difícil de ser feita. E logo no Brasil, onde existe a corrupção, a droga existe porque existe a corrupção. E outra coisa, se a criminalidade não pode mais ter como símbolo, vamos chamar assim, a maconha para os seus negócios, vai ter o crack, vai ter a cocaína, vai ter como tem. Então, olha, isso aqui é legalizado, mas não vale nada não. Meu filho, experimente esse outro aqui. Pronto, acabou. Já entrou no tráfego. Exatamente. Não, é verdade. Exatamente. Eu vou pedir licença a você para ir rapidinho aos comerciais, para depois perguntar a você sobre alguns progressos nessas áreas institucionais e, sobretudo, no que diz respeito a uma coisa que a gente não vê muito acontecer, eu queria que você ficasse com isso na cabeça, que são as casas de apoio, essas casas que precisam fazer as clínicas, que precisam fazer as reabilitações, mas que não pode ser só casa de reabilitação para rico, não. Como é que o povo pobre que está aí, todo drogado, todo cheio de crack, tudo quanto é lado, como é que faz a reabilitação dele, se não houver política pública para isso? Tem que haver política pública. Vamos lá, lembrando a vocês o seguinte, lembrando do Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento da TEP e da Rava, o nome está dizendo, em Riacho Doce, com 303 apartamentos, todos eles voltados para o mar. Você tem apartamento para solteiro, para casal idoso, casal sem filhos, para investidor, para fim de semana só, para veranista e por aí vai, e vale a pena você conhecer. Como vale a pena você conhecer a loja Eco Prime, você coloca o seu carro lá dentro e quando sai, ele sai, como saiu de fábrica. Mas sabe o que eles gastam de água? Meio litro, meio litro de água, é o que eles gastam para botar o seu carro assim, maravilhoso. O meu, eu só deixo lá e só coloco lá. É ali, logo depois do Palato. Duas lojas depois do Palato, você encontra Eco Prime. Vale a pena você conhecer. A loja dá o gás, no passeio Estela Mares, onde você fica conhecendo todas as aplicações do gás natural, que hoje não se chama mais gás natural, gás encanado. E aí você vê que tem um ofurô, tem uma máquina de secar prato, além, óbvio, do fogão do micro-ondas, do chuveiro a gás, tudo isso. O buffet da Isabel Pinheiro, que buffet está até aqui, ó, no fim do ano de evento e mais evento e mais evento, ela merece. Ela merece, como merece. Trabalha, viu? Como trabalha, trabalha bem. A bodega do sertão também, espetacular. Recebendo os turistas, recebendo o povo daqui, recebendo, recebendo, recebendo. Merece. Um abraço. Voltamos já.